A CIDADE NO BRASIL Eu lembro quando o homem foi à lua, a primeira vez, eu peguei num sepo que havia ali em casa dos meus pais, e uns furmões que ele tinha para ali, comecei a fazer um baixo relevo, na altura era pequenito ainda. Cresci aqui em Cucujans, neste sítio. Nasci aqui, cresci aqui. Um dia de inverno, já vai há muitos anos, eu fui buscar lenha para a Senhora Lareira. E quando eu estava pegando as canhotas, nas haixas, digamos, dei conta de uma haixa especial. Olhei e disse que forma bonita. Isto é uma escultura. E então peguei naquelas haixas e escolhi algumas, deixei-as de parte e no dia seguinte de manhã fui buscá-las e comecei a escopi-las, a trabalhá-las. A primeira vez que tu olhas para um tronco, ou olhas para um bloco de mármore, é sempre nesse primeiro olhar, nesse primeiro encontro, que tu sentes o que é que vais fazer com aquilo. É um bocado comum nos encontros com as pessoas. Conheces uma pessoa, tu vais sentir se vais dar bem ou se vais dar mal com ela. Se há boa vibração ou se não há. E com os materiais acho que é a mesma coisa. E com os materiais acho que é a mesma coisa. Eu tenho muito pouco contacto com o mundo da arte. Inclusive não há artistas, por exemplo, não é? Mas isso não me aflige, não me aflige nada. Quer dizer, até eu acho que quanto menos contacto tiver, menos incriências têm, mais genuína, digamos, pode ser a minha peça, não é? Tu não existes por acaso, sei lá, se tu existes é porque há alguma coisa que é superior a ti que te fez com que tu existisses, não é? Quer dizer, acho que o mundo não aconteceu por acaso. Eu chamo-lhe Deus, posso lhe chamar outro nome qualquer, não me interessa. Já há uma força, há uma energia. E tento explorar um bocado essa onda, dessa energia.